o olá galera do youtube eu sou o Gema e sejam muito bem vindos ao meu novo vídeo do Aethergazer cheguei vamos ver aqui a Thor chegou né eu vou pegar ela né porque eu vou usar com o timinho ali da 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 minha mina de vento ali né com certeza vou pegar deixa eu dar uma testada nela rapidinho aqui pra mim ver qual é dela vamos ver umas coisinhas aqui eu não gravo tanto o vídeo do Aethergazer né eu sou mais focado nos ronkai e tal né ela tem character trial eu tenho o outfit trial tem umas roupas aqui interessante né rapaz o carol off noise e vamos ver essa roupa aqui o caramba essa roupa aqui tá tá sexy rapaz e essa aqui tá bonitona também gostei essa roupa é de graça será deve ser né você pode eu acho tá bom testar a Thor para valer ok o que que ela faz inclusive eu nem sei o que a Thor faz eu só sei que ela vai ser boa com a coisa de vento lá só aqui ó ultimate skill shang aqui ó lá ó vindo aqui ó deixa eu ver o que que ela faz né eu não gravo tantos vídeos do Aethergazer né se vocês quiserem ver conteúdo do Aethergazer vocês podem dar uma olhada na minha colega Safira lá Safira lá ela faz live do Aethergazer ela é bastante dedicada ao joguinho isso é bom isso é bom daí vocês podem perguntar coisa ao vivo pra ela eu acho legal que você percebe que o cabelo azul né e de Thor fans você pode dar uma olhada no meu amigo do meu colega ômega lá ele faz vídeo de Thor fans até hoje pensa em uma pessoa fiel ao jogo hein eu tenho que segurar que tem que fazer com esse negócio aí e isso aí certamente eu não sei muito bem como usar não o bom é que a game print é rápida a taine deixa eu ver o que que faz aqui a normal ataque forte strike gun trace tá ahn pera aí to ah eu tava lendo por que será que o cabelo dela fica azul eu não li porque o cabelo dela fica azulzinho olha eu achei legal assim eu achei legal essa essa mudança durante a batalha do cabelinho vai ficar azul do nada achei muito interessante isso aí achei bastante legal no geralmente não vi personagens que faz esse negócio em jogos é raro isso daí ela é focada em dar porrada mesmo né ela é focada em matar não deixa eu ver o ultimate ahn skill granite 3 oh ela buffa e dá dano interessante oh nice legal 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 pera aí deixa eu deixa eu deixa eu só deixa eu olhar essa skin aqui gente rapidinho só pra só pra né nessa deixa eu dar uma olhada nessa skin aqui né não que eu esteja interessado né só pra ver mesmo só pra ver só pra ver mesmo né só pra ver uau essa skin aqui tá interessante hein rapaz ah a cabelo dela ficou azul só o ultimate dela que eu não vi ainda como que faz direito vocês tem que segurar o botão você tem que ficar apertando pra desmorrar não sei qual que é a brisa ainda eu vou ver se eu pego a arma dessa torre aí deve ser boa a arma né essa dela já vai deixa eu ver que a arma dela faz inclusive vou pegar ela no lugar acho que tem uma quantidade boa de cristal ali acho que dá como pegar não Armas... É aqui? Eu acho que é aqui. Awakening Form? Ela é o que mesmo? Ela é... Ai, espera aí. Esse aqui é os caras da... Não. Eu acho que é aqui, né? Aqui que é a galera lá da... Aqui. Achei. É a Thor ali, né? Com certeza. Tá, tem um... Tem um... Tem um texto do Enem ali do que esse negócio faz. Então deve ser bom. Tá, vamos pegar ela, vamos lá. Daí eu pego a arma dela no... Do dourado? O que é dourado mesmo, gente, nesse jogo? É que isso é coisa boa? Não lembro. Oi. Ah! Três tiro pra sair personagem? Achei esse estilo é boa, né? Rapaz. Caramba, a chance desse jogo é tão boa, cara. Eu não sabia que era tão boa assim a chance desse jogo. Aí, ó. Thor. Ok. Tá. É, vou pegar a arma dela então. Não gastamos quase nada. Olimpos. Precisa trocar para os... Os caras aqui, né? Os caras da favela. Ok. E aí? É aqui mesmo, né? Oi. Aqui. Olha lá. Ela tá ali. Vamos lá. Vamos tentar pegar a arma dela também. Ah, agora brilhou roxa. Agora não dropou nada. Ok, ok, ok. É, é... Elf. Eu põe uns roxos ali. Será que esses roxos são bons? Eu nem sei. Esses roxos são bons no jogo. Ó, dublilhou dourado. Será que é arma? É 50-50? Que arma? Eu não... Estou acostumado com os bans dos... Dos jogos da Mihoi. Ah, lá. Dropou a Elfa ali do negócio. Eu acho que dá para me transformar agora em arma 5 extra, não é? Cara, eu não gastei nada nesse... Ui! Não gastei porém nenhuma, cara. Ah, já dá para me fazer aqui para a Thor. Ok, 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 ok. Tá, então peguei a arma da Thor também. Eu vou ter que melhorar ela agora, né? Eu tenho o suficiente para upar ela? Eu devo ter, né? Eu não preciso. Mendocê. O que foi, meu anjo? É, gente, foi mais rápido do que eu esperava o... Eu não achei que seria tão rápido assim, eu acho que eu estou acostumado com azar no... 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 No Roncar Star Rail, que eu tenho que ficar tirando, 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 tirando. Aí eu vou... Chego lá em 80 tiros, daí eu perco 50-50, daí tem que tirar de novo, de novo, de novo, de novo. É toda hora isso, meu. É toda hora isso, meu. Sejam os, ahm... Codes. O Codes tem que fazer uns negócios para liberar, né? Olha lá, tem que terminar o tutorial, tá? Esse aqui tem que fazer o quê? Ultimate Wish 6, tá? Ahm... Unlocked, eu vou... Modify Proficiência, tá? É, eu vou precisar ver qual desses daqui eu pego. Não sei, eu acho que eu vou pegar o de cima, tá percebendo que é interessante. Esse daqui diminuiu a resistência do quê? Ahm... Pera aí, pera aí. Ah, Thunder Resistance. Ahm, interessante. Né, então eu estou acostumado com os Roncar Star Rail da vida, né, e tal, que eu demoro um milênio e meio para pegar o personagem, né? Daí todo... Daí todo o p-date eu sofro para... Todo o p-date... A Thor fala, né? A Thor gosta de falar, né? Mijone. Eu esqueço que ela é a Thor, mano. Olha lá o Swing Mijone. Ah, o coisinha para melhorar a skill eu tenho bastante, hein? Rapaz... É, eu vou ter que pegar só os... É, a Thor fala bastante. Eu vou parar o vídeo por aqui, então eu vou melhorar ela. Daí depois eu volto usando esse time meu aqui que eu gosto de usar com ela, arma 5 estrelas já. E tudo bonitinho já, tá? Tudo maravilhoso, né? Daí a gente vai ver, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo rápido. Só para a gente pegar aqui a Thor aqui. Daí a gente vai arregaçar, bicho, né? Calma, Thor. Pelo amor de Deus, mano. Qual que é o set recomendado para ela aqui? Só deixa eu ver aqui só. Recomender de sigilos. Tá, é o meu amigo da escola aqui, o do Chifrudo. E quem mais? Um bagulho azul. O que faz? Aumenta o dono de thunder? Ok, faz sentido. Recobera de resursos, tá? Esse aqui faz o quê? Ganha um trace. Ah, esse aqui também. Tá, ela é uma passagem que usa trace. Tá, faz sentido. Faz sentido. Eu não tenho no necessidade. Eu vou farmar. Pode deixar. Pode deixar. Aqui, Daí nós já resolvemos a parada aí, já. Beleza? Reduz o dano que ela recebe. Isso aqui é o quê? Tá, aquele dali é vermelho. Geralmente o vermelho e o amarelo são DPS, né? O azul geralmente é mais focado em suporte. A Thor gosta de falar. Mas eu falo pra vocês, se inscrevam no canal, dêem like. Brigadão, viu? Qualquer coisa, assistam meus colegas aí, né? Se quiser o conteúdo desses jogos aí. Mas falou pra vocês, brigadão, tchau, 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 tchau.